O Ministério Público denunciou seis pessoas pela morte de dois operários em um acidente de trabalho ocorrido há um ano nas obras do Programa Integrado Socioambiental da Prefeitura de Porto Alegre. Um fiscal de obras, quatro engenheiros civis e o mestre de obras foram denunciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. De acordo com o MP, houve negligência e imperícia. O acidente aconteceu em agosto do ano passado em um canteiro de obras no bairro Ípica, na zona sul da capital. Onze homens trabalhavam na conclusão de uma estação de bombeamento de esgoto quando o piso desabou. Os operários Valtair Machado Prestes e Vladimir Francisco do Nascimento morreram soterrados. Duas mil pessoas portadoras de necessidades múltiplas são atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Alegre. A Pai está completando os 50 anos de trabalho para melhorar a qualidade de vida das famílias. Um abraço simbólico marcou o início das comemorações na Escola de Educação Especial Nazaré. Esta é uma das unidades da Pai na capital que atende pessoas de 0 a 70 anos. Hoje a gente busca fazer com que a sociedade e nós todos percebamos que o ser humano é importante pelo que ele é. Todos temos habilidades, todos temos deficiências. Hoje a gente procura perceber que a pessoa com deficiência aparente que possa ser vista, que ela tem possibilidades, que ela tem habilidades, que ela tem condições de desenvolver alguma coisa de importante para a sociedade. E são tantas atividades que nem sobra tempo para descansar. Dança, culinária, esportes, educação. Hoje são atendidas duas mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que desenvolvem as suas capacidades através de ações de educação, esporte e recreação. Aqui eles têm a oportunidade de se inserir na sociedade e, por que não, no mercado de trabalho. Objetivo que Jonas já está cumprindo. Há três anos ele desenvolve atividades no núcleo de comunicação e conseguiu assim o primeiro emprego. Ele entrega processos dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Eu aprendi a lidar com computador, com informáticas, com o bloc, com jornais. A gente aprende tudo aqui. A autonomia que o professor de educação física da entidade também busca para os alunos. Ele nunca imaginou trabalhar com educação especial, mas confessa que esse foi um verdadeiro presente para a sua carreira. O retorno que eles se dão é imediato, né? Então tu faz um trabalho hoje e na hora já retribui o carinho que eles têm. Tu anda na escola e sai chamando, gente abraçando. É totalmente diferente de qualquer outra coisa de trabalho que tu possa imaginar. E manter vivo este sonho depende muito de quem dedica algumas horas do dia para o trabalho voluntário. Na maioria das vezes são pais como Marcos, que viu na APAI a chance da filha Raquel, que tinha problemas motores e de fala, conhecer melhor o mundo à sua volta. Apesar dela ter uma certa dificuldade em algumas coisas, ela consegue plenamente se comunicar e consegue se cuidar no dia a dia. E essa é a alegria da família? Sim, com certeza. E ela é feliz, isso que é importante, a felicidade dela que é o que mais gratifica. Agora sim, Expo Inter 2012, o estacionamento para os visitantes no Parque de Exposições Assis Brasil foi ampliado. Outra alternativa para facilitar o acesso do público são as viagens de trem e os ingressos para a feira estão à venda nas bilheterias da Trens Urb. Nos dois fins de semana em que acontece a Expo Inter, o número de viagens vai ser ampliado em 30%, chegando a 457 a cada final de semana. E os ingressos para a feira estão à venda nas bilheterias de oito estações. A entrada custa R$ 10,00 para o público em geral e R$ 5,00 para crianças e estudantes. Crianças com até seis anos terão acesso livre se estiverem acompanhadas. A venda de ingressos começa às oito horas da manhã e vai até às seis horas da tarde. No Parque de Exposições Assis Brasil, o estacionamento para os visitantes foi ampliado com a criação de mais 3 mil vagas. O acesso dos veículos terá 25 cancelas e mais de 60 profissionais vão orientar os motoristas. O valor do estacionamento é fixo, R$ 25,00 e inclui ingresso ao parque para o motorista. Uma pausa na correria em pleno centro de Porto Alegre. Com o apoio do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, apresentações de música e dança do Brasil, Chile, Argentina e Paraguai marcaram o Dia Internacional do Folclore no Largo Glênio Pérez, na capital. E o Folclore é uma palavra de origem anglo-saxônica que quer dizer sabedoria do povo. Folclore é sabedoria. Então a sabedoria do povo é isso que está aí. Nós estamos fazendo hoje essa apresentação aqui no mercado público, que é exatamente onde está o povo. Não há país, não há núcleo social no mundo que não esteja comemorando hoje, dia 22 de agosto, o Dia Internacional do Folclore. O Bra Notícias fica por aqui. Te espero amanhã às 6 horas. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri